Que eu sou iniciante, porém, hoje uma cliente me pediu para dar curso para ela. Ela quer o básico, não sei se estou preparada. Acho que você mesma já respondeu, né? Você é iniciante, você está começando, às vezes você não sabe nem para você ainda, né? Muitas coisas, não sei se é o teu caso, tá? Talvez não é o momento ainda. Eu sou super a favor de vocês darem curso. Eu não sou a favor de vocês irem replicar o pouco do que vocês sabem. Se prepara e investe na tua carreira para você amanhã já poder dar curso. Eu sei que pode parecer meio tentador, né? Mas você pode, às vezes, até traumatizar a pessoa e se traumatizar. Então, pensa que dar curso é uma responsabilidade. Você está colocando o olho de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa em risco. E, às vezes, se você não sabe passar, passar isso adiante, você pode estar fazendo isso de maneira bem baixa. E aí, você pode queimar teu filme antes mesmo de começar na profissão. Então, eu não daria, tá? Eu me preparei muito para poder dar curso. Eu fiz uns 20 e poucos cursos no primeiro ano para poder dar curso, para me sentir preparada. E, mesmo assim, meus primeiros cursos, assim, teve muito o que melhorar, tá? Eu melhorei. Cada curso que eu dou, eu aprendo uma coisa nova. E aí, eu vou te dar curso.